Esse ano é a quinta vez que a Grifos está presente no SBPC, onde nós estamos aqui para apresentar a nossa solução de imunohematologia, uma solução escalonava, onde nós utilizamos a metodologia de gel em três divisões de produtos, que é uma solução manual, com a nossa estação de trabalho, a CIC, a nossa centrífuga e os nossos incubadores. Aí nós trazemos para os laboratórios uma solução estandarizada de gel para poder fazer a parte de tipificação. Também, necessidade de traçabilidade, nós temos uma solução que é semi-automatizada, que usa os mesmos três equipamentos de estação de trabalho, também a centrífuga e a incubador, e um acessório a mais que é o reader, onde nós temos a traçabilidade e a interface também monodiricional dos resultados. E a nossa última solução, que é uma solução totalmente automatizada, onde nós temos três opções de equipamento para tamanha diferente de laboratório, que são o Eritra, o Vadyana, e o nosso último integrante da solução, que é o IFLEXES, que está presente no nosso stand, onde nós usamos a mesma metodologia de gel, que é a solução manual, mas nessa forma totalmente automatizada, da parte de traçabilidade das amostras e dos reagentes, a pipetagem e a interpretação dos resultados. Hoje, nós podemos dizer que a Grifos é um dos principais fornecedores de solução de imunomatologia nesse mundo de laboratório, com presença nos maiores laboratórios clínicos do Brasil, usando ou a nossa solução automatizada, mas também a nossa solução manual.